Atenção região Nordeste, o maior evento de educação cristã está de volta. Trigésima quinta conferência de escola dominical, com o tema, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De catorze a dezessete de março de dois mil e vinte e quatro, no centro de convenções de Pernambuco, aprenda com experientes nomes da área de ensino, as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Ailton José Alves, Pastor Roberto José, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino, se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula, multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o Ministério de Ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil e também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado, a escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão oito plenárias, vinte e oito seminários, catorze workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site COED ponto com ponto BR barra Recife. Informações pelo telefone vinte e um dois quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Monte sua caravana, venha participar da trigésima quinta conferência de escola dominical de catorze a dezessete de março de dois mil e vinte e quatro no centro de convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da escola dominical.